Fui julgado, condenado e lançado na cova dos leões Não me deram chances pra me defender, nem argumentar Simplesmente colocaram a sentença, sem defesas comecei a sussurrar Muitos que eu confiava com o amigo, veio me apedrechar Não entendo porque pessoas que eu amo, falam mal de mim Mas eu quero sempre em minhas orações, os apresentar Pois Jesus é quem vai tomar providência, e o quadro da história vai mudar Jamais vi um crente sendo perseguido, sem vitória a contar Perseguições, faz parte da vida de quem está com Deus Eita Jesus poderoso Bom sábado, hoje é sábado, dia 8 de junho de 2024 Bom dia, Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus lhe dê saúde, paz e prosperidade Que Deus conceda um final de semana muito abençoado E uma semana cheia de vitórias para a sua vida É o que eu peço em nome de Jesus Minha pretinha, a paz do Senhor Jesus Bom dia, bom dia, meu pretinho, meu pretinho é meu pretinho Mas não é meu branquinho Agora fala para o pessoal aqui, porque eu digo no culto do lar Que você não gosta que eu chame você pelo seu nome, Jossanete É porque você quando fala Jossanete é porque você está... É estranho, porque você nunca me chamou de Jossanete Está vendo? Só me chama de neguinha, então você é sua neguinha Neguinha, pretinha É, é estranho, né? Não é normal quando você chama Ela diz, como é que você está me chamando? Eu digo Jossanete, não me chamo de Jossanete É, não é normal, né? Você prefere uma pelívida que... Que desde que a gente se conheceu, né? Você me conheceu já me chamando neguinha Minha pretinha Então, mas bom dia, bom dia, meu amor Bom dia Bom dia, povo de Deus Bom dia, essa família linda de Deus que tem abençoado esse ministério A você que já abriu a sua casa Para receber essa poção que Deus preparou para cada um de nós As nossas ovelhinhas de perto e à distância Se sintam abraçados Se sintam guardados e abençoados Pelo nosso Deus Todo-Poderoso O nosso Redentor, esse sim Ele sabe fazer Ele sabe o que cada um de nós precisamos nesse dia Nesse sábado abençoado Na presença de Deus Então, bom dia para você, família Bom dia para você, meu amor Bom dia Bom dia Nossas ovelhinhas de perto e à distância Muito bem, amados Queremos pedir a você Que você se inscreva aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Como é o número de pessoas possíveis Porque você vai estar levando uma mensagem de Deus a corações E com certeza Esses corações vão ouvir a voz de Deus E assim como você foi alcançado Você vai alcançar mais pessoas E fazendo o índice de Jesus Né, pastor? É sim Ontem nós encerramos a campanha Crendo e Vencendo Uma campanha muito abençoada Encerramos com o ato profético E nesta segunda-feira Já vamos iniciar esta campanha abençoada Força, fé e vitória Aleluia Do Pocinho de Jacó Início ao meio-dia de segunda a sexta-feira Na igreja sede da Pão da Vida em Mossoró Mas amados, queridos Nós vamos falar hoje sobre Humilhados que serão exaltados Na palavra de Deus A gente pode ver muitas pessoas Que foram humilhadas E que Deus exaltou sobremaneira Davi O filho rejeitado da casa de Jessé Foi o rei mais honrado de Israel Deus tirou Davi Do pasto E colocou no trono Ele foi exaltado E Nabucodonosor Deus tirou do trono E colocou no pasto Ele foi humilhado Nós temos, por exemplo A história de Jefté A palavra de Deus vai dizer Que Jefté Era um varão corajoso Valoroso Mas porém filho de uma prostituta Rejeitado pelos seus irmãos Ele era filho de Gilead Quando o pai morreu Os irmãos botaram ele para fora de casa Anos depois Ele tinha ido para a terra de Tóbia Uma terra de esquecimento Uma terra de leviandade E lá formou um exército E combatiu os inimigos de Israel E depois foi chamado Pelos próprios irmãos Para protegê-los E ele veio ser um dos juízes Muito bons de Israel E por aí vai Você vê Gideão Que era o menor da sua casa Você veja, por exemplo Profeta Eliseu Que era o menor da sua casa E tantos outros Que Deus honrou De uma forma tremenda e poderosa Asser, filho de Jacó E tantos outros Que Deus honrou E sem falar em Jesus Cristo Que foi humilhado até a morte E morte de cruz E Deus colocou ele aonde? Ao seu lado A sua destra Está no comando do universo Na sala de comando do universo Aleluia Que maravilha E a gente vai falar sobre isso hoje Porque eu tenho certeza Que essa mensagem Vai falar com muitas pessoas Olha, a expressão Os humilhados serão exaltados É muito conhecida E utilizada no meio evangélico Mas pouco compreendida A luz da Bíblia Muitos pensam Que quando são humilhados Ou ofendidos Por outras pessoas Estão aí É Deus que entra com providência Para exaltá-los Mas a Bíblia mostra Uma abordagem diferente Acerca da humilhação E da exaltação Vários textos bíblicos Ensinam que Deus Rejeita aquele que é orgulhoso Mas concede favor Aquele que é humilde A pessoa que assim mesmo Se humilha Reconhece que Deus É infinitamente superior a ela A ela própria Por isso Deus está sempre Abençoando esta pessoa A pessoa que não age com altivez Que não quer ser mais importante Do que os outros Deus sempre vai estar Abençoando essas pessoas Veja aqui o que está escrito No Evangelho de Lucas No capítulo 14 No versículo 11 Pois todo o que se exalta Será humilhado E o que se humilha Será exaltado Pronto, aí está Aleluia Aqui Deus não está falando Que você vai ser vingado Que Deus vai vingar você Não Deus está dizendo Que se você Adianta as situações da vida Você se manter humilde Ele que vai te exaltar Por isso que lá em Mateus 6 6 diz Entra no teu quarto Fecha a tua porta E ora E o Deus que te ouve em secreto Te honrará em público É isso aí O certo é você ficar Humilhado Diante de qualquer situação O crente é o contrário do mundo O mundo se exalta E se vinga Paga na mesma moeda Mas o cristão não Ele baixa a cabeça Entrega a Deus E Deus resolve Eu sempre gosto de dizer Que quando o crente cala Deus fala A maior arma de um crente É o silêncio Verdade Quando o crente fica calado Deus fica observando E Deus toma as dores Você veja que na história bíblica Você vê inúmeros Inúmeras pessoas Que choravam aos pés de Deus Como um ano Que foi tão exaltada Aleluia Foi mãe de sete filhos E um dos filhos Foi Samuel O seu primogênito Que foi juiz Sacerdote E profeta A maior autoridade Da história de Israel Veja o livro de Tiago No capítulo 4 No versículo 6 Mas eles Mas ele nos concede Graça maior Por isso Diz a escritura Deus se opõe Aos orgulhosos Mas concede graças Aos humildes Ele está vendo Que a palavra Está mostrando Que os humilhados Serão exaltados E os exaltados Serão humilhados É com relação Aos humildes De coração Veja aqui em Mateus 23, 12 Pois todo aquele Que a si mesmo Se exaltar Será humilhado E todo aquele Que a si mesmo Se humilhar Será exaltado A mesma coisa Que estava há pouco tempo No evangelho De Lucas Né? É uma verdade Tiago capítulo 10 Versículo Capítulo 4 Versículo 10 Humilhe-se diante Do Senhor E ele o exaltará Humilhe-se diante Do Senhor Aleluia É quando alguém Mexer com você Quando alguém Disser o que você Não é Lhe acusar Do que você Não fez Não se preocupe Não revide Você somente Diz Senhor O Senhor está vendo Aleluia Eu não vou responder Senhor Não vou procurar Briga Não vou procurar Confusão Eu entrego Nas tuas mãos Tu és justo Juiz Então Pai Faça justiça Aleluia E Deus se agrada De fazer justiça Aos seus filhos Porque isso é bíblico O próprio Davi No Salmo 109 Pediu a Deus Que fizesse justiça Isaías Capítulo 2 Versículo 12 O Senhor dos Exércitos Tem um dia Reservado Para todos Os orgulhosos E altivos Para tudo Que é exaltado Para que eles Sejam humilhados Tudo bem Que Deus está dizendo Que humilha Todos os exaltados Que é um exemplo Nós tivemos agora Numa história Muito recente Saddam Hussein O Todo Poderoso Do Iraque Que barbarizou Aquele povo Que mandou matar Deu pena de morte Para dois gêneros Morreu humilhado Você sabe como foi Que Saddam Hussein Foi encontrado Aquele homem Que só se vestia Cheio de ouro Que era O Todo Poderoso Do Iraque Foi encontrado Dentro de um buraco Escondido como um rato Barbudão Morrendo de fome e sede Ainda foi preso Julgado e condenado A morte Enforcado Transmitido pela televisão Olha que humilhação amor Muammar Kadhafi da Líbia Foi um homem Que humilhou muitas pessoas A história conta Que ele tomava As mulheres Dos seus generais Olha a humilhação Tomar a mulher De um homem Como foi que ele morreu? Linchado No meio da rua Pelo povo Humilhado Em praça pública O povo linchou ele A palavra de Deus Se cumpre Em qualquer parte Do mundo A palavra se cumpre Veja aqui 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 5 Da mesma forma Jovens Sujeitam-se Aos mais velhos Sejam todos Humildes Uns para com os outros Porque Deus se opõe Aos orgulhosos Mas concede graças Aos humildes Que palavra abençoada É 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 5 Agora veja Filipenses 2 3 Nada façam Por ambição Egoísta Ou por vaidade Mas humildemente Considerem os outros Superiores a vocês Versículos 5 Versículos 5 E foi obediente O orgulho do homem Eu ouvirei Será exaltado Naquele dia Somente o Senhor Será exaltado Naquele dia Eita Deus Atos dos Apóstolos Capítulo 8 Versículo 33 Em sua humilhação Foi privado De justiça Quem pode falar Dos seus descendentes Pois a sua vida Foi tirada Da terra Estava falando Sobre Jesus Cristo Irmãos Nós temos Nós que somos Crentes Nós temos O grande exemplo Do nosso amado Jesus Nosso Senhor e Salvador Que se humilhou Até a cruz E Ele mesmo disse A minha vida Eu espontaneamente A entrego E depois A tomo de volta É lindo né Verdade Vamos agora orar Orar pelo encontro Com Deus Que está acontecendo Na igreja Pão da Vida Orar pedindo a Deus Humildade Orando e dizendo Pai Santo Deus Amado Deus Querido Deus Maravilhoso Pai Nos ensina A sermos humildes Nos ensina A termos Senhor A humildade De uma criança Ah Senhor Que o Teu Santo Espírito Nos conduza Nos mostrando O caminho A ser seguido Pai Aleluia Deus A Tua Palavra Diz que os céus E a terra Proclama a Tua glória Senhor E mesmo assim Jesus desceu Do céu E se humilhou Até a morte Que esse exemplo De vida De Jesus Cristo Possa nortear Nossas vidas Possa Deus Ser caminho Para seguirmos Que nada Tire Senhor A nossa estabilidade Emocional E a Tua Palavra Que está Senhor Em nossos corações Que a Tua Palavra Nos ensina A nos humilhar A cada dia Perante a Tua face Receber Deus A Tua bondade Pai querido Deus amado Nós queremos pedir Sabedoria Para nos humilharmos Em qualquer situação Para aprendermos Com Teu Santo Espírito Os caminhos A serem seguidos Para sermos merecedores Senhor Do Teu olhar Cheio de misericórdia E de poder Pai abençoa 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 Todas as ovelhinhas Da pão da vida Pai As de perto E a distância Abençoa Deus Os nossos pastores Ensina-os A humildade Abençoa Nossos obreiros E obreiras Abençoa Deus A todos os irmãos Que estão ali No encontro Com Deus Que eles possam Ser usados Para glória E louvor Do Teu santo E maravilhoso nome Abençoa Paisinho Poderosamente Abençoa Deus Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com tanto amor No coração Deus Conduz a Tua obra Crescendo Abençoa Abençoa Com dízimos E ofertas E com pagamento Em seus votos Abençoa Abençoa Deus Abençoa Deus Abençoa Deus Espírito, para sermos humildes compreender Senhor, o trabalhar do teu Santo Espírito em nossas vidas, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo, amém amém igreja glórias a Deus bom sábado, bom sábado, bom sábado nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês beijo carinhoso, inscreva-se no canal dê o seu like, compartilhe e arranje mais inscritos para o canal e hoje tem curto do lado hoje é sábado, mas tem curto do lado, daqui a pouco vamos nos encontrar mais ondas sonoras da Rádio e TV Pão da Vida no canal do Humilde Profeta e Pastor Chico Chagas obrigado viu obrigado por ser parte dessa igreja a Pão da Vida, a Igreja do Amor bom dia, bom dia, bom dia cheio de Espírito Santo bom dia não esqueça, segunda-feira começa a campanha Força, Fé e Vitória sempre vencendo com Jesus glória amém obrigado cantar, cantar, amar, amar Amém